A gente começa hoje a primeira mesa chamada Design, Tecnicidades e Sensibilidades. Meu nome é Bárbara Nesk, sou membro do Laboratório de Design e Educação, o Dese EducaLab, também coordenado pelo professor Ricardo Arthur, aqui presente, e pela professora Bianca Martins, aqui presente também. Hoje, nessa tarde, noite, a gente está entrando na noite, nós temos a presença de uma turma de pós-graduação, do programa de pós-graduação da ESG, Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. E convidados aqui também, estou vendo, no Brasil. Então, a gente está super feliz por começar com essa mesa. Então, o Desconversas Design e Educação é um evento que a gente considerou como um evento externo do Laboratório de Educação, Dese Educa. A gente realizou, no primeiro semestre, um evento interno e agora a gente está com essa perspectiva mais de diálogo com agentes de outras instituições, laboratórios. Hoje é a primeira mesa, mas a gente ainda tem duas mesas em outubro. E aí, eu vou pedir aqui para o pessoal o apoio, o Rafael e o Victor, depois, fornecer novamente o Linktree, para a galera que ainda, enfim, eventualmente, vão se inscrever ou conhecer a natureza e a possibilidade de inscrição. A inscrição é mais para conhecer vocês e também a possibilidade de receber um certificado, tá? Mas os links, o acesso é livre para quem quiser entrar. Então, um pouco falando sobre a ideia da mesa, a gente no Deseduca tem o interesse, principalmente através do foco que eu tenho no meu projeto de pesquisa, a investigar essas possibilidades de uma educação emancipatória através da mediação tecnológica. A gente pensa nessas questões de subjetividade, afetividade, identidade, resistências, produção de conhecimento. E é por isso que a gente está convidando hoje dois palestrantes, pessoas, pesquisadores, enfim, que de alguma forma atrapam suas pesquisas através do campo do design para conversar com a gente. Então, eu vou ler rapidamente a minibídeo de cada um deles e também, se vocês quiserem, Gilberto e Bárbara acrescentem a qualquer informação necessária. Então, inicialmente, o Gilberto Vieira é cofundador do Data Lab, uma organização que levanta e divulga dados de forma cidadã e participativa sobre favelas e periferias brasileiras. É também pesquisador associado do Jararaca, um grupo de pesquisas em tecnopolíticas urbanas. Gilberto é gestor e produtor de ações e organizações coletivas desde 2008. É mestre em cultura e territorialidades pela Universidade Federal Fluminense e é doutorando em gestão urbana pela PUC no Paraná e pesquisa a centralidade das periferias urbanas na era da colonialidade dos dados. Boa noite, Gilberto. Obrigada. Boa noite. Alguma coisa, sua biografia? Boa noite, Bárbara. Está ótimo. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Daqui a pouco já vai falar. Está certo. Bárbara Castro é doutora em artes visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mesmo instituição em que defendeu seu mestrado, com orientação com o IMPA, o Instituto de Matemática Aplicada e Aplicada. Correto, Bárbara? Tem atuação teórico-prática em arte, tecnologia e visualização de dados. é cofundadora e diretora de criação do estúdio AMBUS, que une design, arte e tecnologia para projetos culturais e educativos. Atua no design de exposições e instalações interativas, com projetos presentes em várias instituições do Brasil. Boa noite, Bárbara. Obrigada pela sua presença. Boa noite. Obrigada a você. Então, olha, a gente vai começar aqui com a fala dos nossos dois convidados e depois nós vamos abrir para perguntas. Cada um vai ter mais ou menos 20 minutos de fala e depois a gente vai ter um momento livre de conversa e perguntas que podem ser encaminhadas tanto verbalmente aqui, oralmente, ou de forma escrita. Então, eu vou convidar, primeiramente, o Gilberto a fazer a sua apresentação, por favor, Gilberto. Quando você estiver pronto. Estou pronto, sim. Boa noite. Boa noite, Bárbaras. É muito bom ter a companhia de vocês aqui hoje e todo mundo dessa turma. Estou vendo que tem gente ainda chegando, né? Mas eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, gente, primeiro, é um prazer estar aqui. Muito legal compartilhar aí um pouco do trabalho, da pesquisa. Fiquei super feliz com o convite da Bárbara. Tenho me envolvido mais com a Ege nos últimos meses. Eu tenho feito uma disciplina aí com a Zoe, que é design e antropologia. tem me interessado muito alguns temas que ela vem abordando e tem sido muito divertido estar uma vez por semana aí na Ege. Então, muito legal estar aqui. Eu preparei uma apresentação de 15, 20 minutinhos e que tenta dar conta um pouco de conciliar a minha pesquisa de doutorado, que está numa fase aí mais ou menos avançada. Vocês vão ver. Eu defendo daqui um ano e meio. Então, no ano que vem eu qualifico. Devo defender em 2025. Então, estou avançando aí um pouco nas referências teóricas, conceituais, mas também tenho avançado no campo e quero contar um pouco sobre isso para vocês, porque pode interessar aqui para muita gente. e unindo um pouco essa pesquisa com a minha prática cotidiana de trabalho, de produção, não só de conhecimento, mas também de outras tantas coisas, que é como ativista, como fundador, diretor dessa organização, que é o Data Lab. Eu acho que alguns de vocês já conhecem, outros não, então pode ser um pouco repetido para alguns, algumas coisas que eu vou trazer, mas acho que pode ser interessante também. Bom, a Bárbara me apresentou, mas eu acho importante também situar um pouco, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, as pessoas desembestam a falar, sem se localizar um pouco. Então, a Bárbara falou um pouco aí sobre essas institucionalidades que me atravessam. Eu estou hoje na PUC do Paraná, num programa de pós-graduação em gestão urbana, meio fora da órbita, assim, mas é um programa muito interessante, eu tenho um super parceiro lá, que é meu orientador, que se chama Rodrigo Firmino, um pesquisador muito incrível, das tecnopolíticas urbanas, isso tem me interessado muito, então eu fui para a PUC do Paraná, justamente por conta dessa abordagem que o Rodrigo tem, lá a gente fundou juntos, e hoje eu sou parte desse grupo de pesquisa que se chama Jararaca, que tem produzido coisas muito interessantes, vou falar um pouquinho disso hoje. Eu voltei no final do ano passado de um pequeno sanduíche doutorado em Berlim, no Design Research Lab, da Universidade de Arte de Berlim, foi uma experiência super legal, então eu estou trazendo um pouco das coisas que eu coletei ali e tal, e que tem me levado para alguns lugares. Tem o Data Lab, que eu vou contar para vocês, que é essa organização que toma hoje a maior parte do meu tempo, da minha vida, eu faço parte de uma rede que se chama Global Innovation Gathering, que tem juntado inovadores, pessoas que estão pensando tecnologia, inovação, no sul global principalmente, é uma rede muito legal, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, e ainda sou conselheiro de duas organizações que eu amo e admiro muito, que é o Lab Jaca e a Casa Fluminense, que depois também a gente pode falar. Tem uns outros aspectos aí sobre a minha personalidade, que eu acho que também são importantes para dar conta de uma fala aqui que pode ser um pouco dispersa, mas que eu espero que dê conta de conectar com mentes e corações aqui que estão me ouvindo. Então, eu gosto muito de cruzar a cidade, de beber nas esquinas da cidade, de dançar as ruas, de entender como o urbano pode dar conta de muitas questões para quem vive nesses espaços, e ainda de consertar coisas, por isso meu interesse muito grande por tecnologias, de conhecer pessoas, e também de honrar alguns mistérios. Eu acho que a gente não dá conta de explicar tudo, e isso é importante para quem está aqui nesse papel de enunciador, para vocês. A primeira questão que eu queria trazer é um desafio que eu tenho me colocado o tempo todo e que eu acho que eu queria devolver aqui também um pouco para vocês, que é como a gente vai habitar esse momento que a gente está vivendo e que tem se configurado cada vez mais como catastrófico, né? E aí, habitar e catástrofe aqui, como palavras separadas, tem grande importância para eu pensar a minha trajetória de pesquisa, mas também o meu lugar no mundo, como sujeito, como cidadão e tal. E aí, habitar é muito diferente me fazendo companhia com o parceiro Wellington Cansado, que vocês devem conhecer, a galera do design, da arquitetura. Habitar é muito diferente de produzir, de planejar, de terraplanar, de lotear, de projetar, que são essas palavras que estão tão envolvidas no léxico, no vocabulário dos designers, dos urbanistas. E habitar é diferente disso. Habitar não tem necessariamente que ver com esses objetivos da modernidade, que levaram justamente a gente para essa catástrofe. Essas questões da terapia, terraplanagem, do planejamento, como a gente vem acostumado a pensar, da produção, não só de conhecimento, mas de bens comuns, tem levado a gente para a destruição. O Wellington fala, o Cansado fala, em desinventar o design, em desinventar o urbanismo. E eu acho que isso pode ter importância no momento em que a gente está vivendo. Para isso acontecer, e aí tenho me conectado com muitas autores e muitos autores e também colegas de militância, que têm entendido que para a gente dar conta de desinventar esse designer como a gente vem, esse design como a gente vem aprendendo, esse urbanismo, ou até mesmo a ciência como a gente tem construído, vai ser preciso considerar outros mundos, outras formas de mundos, outras ontologias, outros modelos de pensamento e de sensibilidades. O mundo, esse mundo como a gente conhece, está caindo sobre nós, e aí invocando o grande Davi Kopenawa, tem gente segurando, tem gente dando conta de segurar esse céu que está caindo, esse mundo que está caindo sobre nós, e a gente precisa olhar para esses sujeitos, olhar para essas outras formas de pensamento do mundo. Um dos sintomas dessa catástrofe, para mim, é o que tem sido chamado de colonialismo digital. E aí algumas pessoas têm dito que isso pode ser um exagero, que não é possível comparar de forma tão direta o colonialismo clássico, moderno, fundante, do capitalismo como a gente conhece, do que a gente tem vivido agora. Mas a minha intuição e as leituras que eu tenho feito têm me levado a imaginar que sim a gente tem vivido esse momento. Tem uma publicação que acabou de sair numa nova versão do Davidson Faustino, do Walter Lippold, que chama Colonialismo Digital por uma crítica hacker-fanoniana. E é um... Eu acho que eles dão conta aqui no Brasil a partir de uma perspectiva muito situada, localizada, de dar conta desse momento. E para eles existem duas tendências desse colonialismo digital que são fáceis de reconhecer. A primeira delas é a emergência de uma nova partilha territorial do mundo inteiro, do globo, como tal, entre os grandes monopólios de informação, que são as big techs, como a gente conhece. elas atualizam o imperialismo, são, na sua maioria, empresas, corporações americanas, europeias, que estão dando conta de uma... de uma dominação epistemológica, mas também comercial das nossas vidas aqui no sul global. E uma segunda tendência para eles que é do que a gente vai chamar daqui a pouco, e vamos conversar sobre isso, de colonialismo de dados que manipula de forma intencional a nossa cognição, a nossa produção de subjetividade. E aí eu acho que essa presença dos dados em tudo tem a ver um pouco com o que a Isabela Stanguess chama de feitiço do capitalismo. existe um feitiço que faz com que a gente não consiga se livrar no nosso cotidiano da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir da produção de dados. E aí se a gente for fazer comparações desse colonialismo tradicional com o que a gente tem vivido hoje, é fácil perceber aqueles mapas daqueles cabos da internet submarinos que saem na maior parte das vezes dos Estados Unidos do norte global para outras partes do mundo como aquelas rotas das grandes navegações tem imagens interessantes para pensar simbolicamente mas também materialmente sobre esse novo colonialismo aquele maquinário pesado da revolução industrial podem ser essas fazendas de servidores de nuvens que também são dominadas por essas mesmas big techs para armazenar big data e aqueles trabalhadores aniquilados escravizados nas Américas na África são agora esses profissionais que estão extraindo minerais no Congo que são mão de obra baratíssima tomando nota de dados de inteligência artificial na Ásia enfim não é difícil fazer essas conexões e aí pra mim essa segunda tendência que o Faustino e o Lipoud estão chamando de colonialismo de dados é o que vai começar a me interessar de forma bem bem certeira assim no que tange o debate que a gente está fazendo esse todo de como habitar catástrofe de como dar conta de viver no mundo eu vou passar o comecinho de um vídeo sobre essa mulher porque ela é uma companheira interessante pra pensar nessa nessa fase que a gente está vivendo do capitalismo eu vou interromper aqui o a apresentação e compartilhar um uma coisa um pedacinho um minutinho desse vídeo no Youtube do capitalismo 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 Harvard professor Shoshana Zuboff is sometimes called the Karl Marx of our time her monumental book The Age of Surveillance Capitalism exposed the dubious mechanisms of our digital economy according to Zuboff our personal and private experiences have been hijacked by Silicon Valley and used as the raw material for extremely profitable digital products The term surveillance capitalism is not an arbitrary term why surveillance? Because it must be operations that are engineered as undetectable indecipherable as well cloaked in rhetoric that aims to misdirect obfuscate and just downright bamboozle all of us all the time connecting them this is a video that I think I think it's very interesting that I tell you a little bit of a talk about what this author calls capital data and capital of vigilance fica a dica de olhar o documentário porque eu acho que pode ser interessante e aí pra gente avançar um pouco eu queria ainda dar conta de algumas questões que tem se atravessado aí na minha trajetória a partir desse quebra-cabeça que eu tô tentando construir aqui com vocês que é quem eu sou e aí mais uma vez, mais uma pergunta que eu tento voltar aqui pra vocês coletivo ou indivíduo nesse jogo aí nessa catástrofe nessas possibilidades de habitar o mundo cotidiano que a gente tá vivendo, que cidade que eu quero ser, e aí eu tô falando sobre cidade porque estamos aqui entre humanos urbanos e aí eu vou trazer aqui uma provocação aí que não tem a ver necessariamente com esse com essa necessidade moderna, urbana que é o Ailton Krenak que e que nos desafia o tempo todo assim, né como a gente vai adiar o fim do mundo pra mim essa é uma pergunta central pra dar conta daquela história que eu comecei falando, né assim, de como a gente vai habitar a catástrofe como a gente vai dar conta de reconhecer outros mundos pra conseguir adiar o fim das contas, né o fim do mundo assim essa imagem pra mim é muito simbólica porque foi na favela nas periferias urbanas que eu comecei a me afetar muito mais por essas questões por essa por essa possibilidade de entender que existiam outras possibilidades de pensar o mundo e que não estavam tão distantes dos centros urbanos né nas favelas e nas periferias é possível se confrontar o tempo todo com outras possibilidades de imaginar o presente de imaginar o futuro de reconhecer o passado e eu acho que é é nesse contexto aí que surge é algumas questões então que eu tô trazendo pra mim é então assim tentando dar uma revisada no que eu trouxe até agora é eu acho que tem essa questão aí de construção moderna sobre o que que os dados são né eles refletem a realidade eles estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo eles podem ser bons parceiros pra processar realidades pra tomar melhores decisões sobre o mundo a análise dos dados pode gerar conhecimento mais valioso e preciso a gente torna mais valioso aquilo que a gente mensura então assim é importante também dar conta dessa construção moderna que os dados vêm dando conta né nas nossas trajetórias todo mundo aqui eu imagino tá na universidade fazendo ciência entendendo a importância que os dados têm pra dar conta das nossas pesquisas né das nossas trajetórias ao mesmo tempo não não é possível ignorar que os dados a produção de dados a difusão de dados também evidencia processos de concentração de capital de vigilância e de novos modos de colonização foi pensando nessas nessas contradições e nessa disputa que existe aí nesses campos todos e que atravessam a gente também o tempo todo que a gente começou a pensar e a gente eu meus companheiros de ativismo de pesquisa há cerca de dez anos atrás e se a gente começasse a pensar os dados de forma racializada territorializada e se e se houvesse mais diversidade no processamento de dados e se a gente conseguisse através do trabalho com dados monitorar melhor serviços públicos assim é talvez a gente fosse cidadãos melhores se a gente começasse a desvendar um pouco a caixa preta dos dados e talvez a gente pudesse produzir novos comuns habitar melhor a catástrofe foi pensando nisso que a gente fundou o Datalab em 2016 o Datalab é uma organização jovem tem sete anos aí hoje com a aceleração do tempo é uma organização jovem ainda e que tem trabalhado em algumas frentes que eu vou contar para vocês antes disso eu queria passar um videozinho de um minuto para dar conta do que é o trabalho e não precisar falar tanto aqui dar um pouco de voz para os meus companheiros a maioria das pesquisas tenta descobrir o que todo mundo faz o que todo mundo pensa o que todo mundo sabe mas você você não é todo mundo se você é negro LGBTQIA+, ou moradora do complexo da Maré por exemplo sua realidade não reflete o que as grandes pesquisas apontam para provar isso é só olhar pela janela mas os outros só sabem disso porque tem quem pesquise você o Datalab é uma organização focada na geração cidadã de dados sobre mulheres pessoas negras LGBTQIA+, moradores de favela enfim quem importa juntando esses dados a gente consegue responder perguntas que pesquisa nenhuma fez mas que com certeza você já deve ter se perguntado tipo por que até hoje não tem saneamento básico onde eu moro ou será que a água da torneira do rico é igual a minha entendendo melhor quem você é em que ponto você está fica mais fácil saber quais são as mudanças mais importantes para a sua comunidade e como lutar por elas Datalab dados sobre quem importa você Bom esse videozinho dá conta um pouco do trabalho que a gente faz né então é é um pouco sobre isso e aí eu queria gastar um tempinho aqui contando para vocês um pouco sobre esse trabalho para mim o Datalab ainda é ainda é uma das minhas táticas para adiar o fim do mundo sabe e eu queria contar um pouco como o trabalho funciona como as coisas acontecem porque eu acho que ele pode dar materialidade um pouco para a nossa conversa aqui é para além né dessas articulações filosóficas todas sobre o mundo e sobre o antropoceno é a gente tem trabalhado aí nessas cinco frentes é de pesquisa e de geração cidadã de dados e aí uma coisa está muito atrelada a outra de comunicação para a incidência né para a transformação social processos formativos e incidência política advoca-se e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas dessas áreas aí com alguns exemplos essa foi uma pesquisa que a gente fez em parceria com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa é e a gente queria saber primeiro a primeira pergunta na verdade era por que que não existem dados sobre abordagem policial no Brasil e esses dados existem simplesmente não existe um protocolo público de produção de informação sobre as abordagens que as policias fazem nos espaços públicos no no país isso para a gente era um problema como é um grande problema que muitos dados não sejam produzidos no Brasil né e contei para vocês que estive na Alemanha e é impressionante como as pessoas como apesar de muitos pesares ainda se produz muito dados sobre todas as coisas os problemas são outros mas aqui a gente ainda se afeta muito pelo fato de que existem brechas buracos de informação que não dão conta da realidade e essa era uma das questões a gente então construiu uma campanha na internet para para mobilizar pessoas a responderem um questionário sobre experiências de abordagem policial e a gente sabe que essas experiências são muito sensíveis porque elas envolvem principalmente racismo que está impregnado em todas as nossas relações a gente conseguiu ouvir mais de mil pessoas do país inteiro mas estatisticamente estatisticamente falando a gente tinha ali um recorte importante e útil para dar conta de uma análise de dados complexos que era que abrangia Rio e São Paulo e a gente conseguiu chegar em alguns em alguns dados importantes pela primeira vez então a gente consegue ter hoje no Brasil alguns dados que evidenciam que a gente já conhece as abordagens policiais no Brasil são seletivas são racistas mas agora a gente tem dados para dar conta dessa realidade e para dar conta de tentar transformar ela esses dados tem rodado bastante o relatório ficou bem massa depois vocês olhem lá no site da Atalave e e a gente tem usado não só a gente mas muitos ativistas tem usado esses dados para avançar no debate sobre 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 a aplicação de legislação para abordagem policial no país outro exemplo muito interessante que eu costumo falar bastante é o Cocosap que é um é um projeto de geração cidadã de dados assim que tem a ver com também com uma lacuna de informação sobre um problema é o Cocosap é um projeto que acontece que durou cinco anos a gente está nos processos de de produzir os últimos relatórios que a gente conseguiu é produzir aí nos últimos nesses últimos anos e que aconteceu na Maré que é onde fica a sede do Datalave no conjunto de favelas da Maré que é né um complexo gigantesco de bairros e que é e que estava figurando nos dados oficiais como sendo um território com boa qualidade de saneamento básico e a gente achava isso muito estranho porque como é que pode os dados oficiais dizerem que tem por exemplo coleta de lixo num lugar onde a gente vive pulando montanhas de lixo como era possível que alguns pontos indicados ali nos dados oficiais diziam que não existia esgoto a céu aberto e basta andar não sei aqui quem é da Maré quem conhece uma favela quem mora numa favela e a gente e é fácil identificar valões esgotos assim abertos na porta de casa e a gente começou a pensar sobre como era possível como seria possível produzir uma base de dados nova que confrontasse essa base de dados oficial e que ajudasse o estado a entender que existe um problema e que é preciso fazer alguma coisa sobre esse problema é claro que a gente sabe que todo mundo sabe que o problema existe mas quando a gente começa a produzir dados sobre isso de forma colaborativa mas também oficialesca oficial na verdade porque o que a gente está produzindo são dados oficiais a gente começa talvez mudar um pouco o jogo os dados do COCOZAP hoje fazem parte do plano municipal de saneamento básico a gente tem conquistado muitos espaços de debate de construção de política pública para o saneamento de favelas a partir dessa possibilidade e a gente tem inventado uma metodologia também que tem a ver com esse percurso que vocês estão vendo aí que tem a ver com segurança digital que tem a ver com menos vigilância apesar de que a gente ainda usa essa ferramenta que é o WhatsApp tão representativa dessa colonialidade de dados que eu comecei falando mas que é uma ferramenta importante para disputar o que a gente está tentando fazer né diante da da abertura que essa ferramenta tem em muitas favelas em muitas periferias diante do problema complexo que é o acesso à internet no Brasil então a gente está tentando dar conta das complexidades de forma criativa pelo menos para além desses processos de geração cidadã de dados de produção de produção de dados que conseguem ocupar essas lacunas a gente a gente ainda tem tentado fazer debates que vão para além só dos dados em si ou da produção dos dados e aí só trouxe alguns exemplos de como a gente tem produzido informação que alimenta um jornal comunitário que é o Maré de Notícias como a gente tem produzido outros debates que não tem a ver necessariamente só com com as favelas e periferias e aí esse é o centro do debate mas como que os moradores de favelas estão atravessados por muitas questões que não tem a ver só com habitação ou com saneamento básico ou com violência mas também com gênero com experiências produtivas com com invenções possíveis de mundo e a gente está muito conectado com essas possibilidades com as possibilidades de habitar a catástrofe e os moradores de favela sabem fazer isso de forma muito peculiar existem outras possibilidades aí de trabalho do Datalab que estão nesse campo da formação como eu falei a gente tem uma ferramenta importante aí de difusão do trabalho com dados que é essa que é essa cartilha que se chama dados sem caô e que ajuda pessoas a construírem seus próprios projetos de análise de dados de busca complexa de dados de cruzamento de bases de dados diversas de ferramentas livres de visualização de dados esse tipo de coisa e ainda nesse campo do advocacy de tentar chegar na política pública de tentar chegar na transformação real um pouco das coisas na ponta ainda tem acontecido outras campanhas que envolvem muitos atores diferentes de fora da favela inclusive como é o caso dessa campanha que se chama tire meu rosto da sua mira onde a gente tem trabalhado pelo banimento das tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública faz uma semana mais de uma semana na verdade eu acho que todo mundo aqui que é do Rio de Janeiro sabe que várias favelas da Maré estão sendo invadidas ocupadas passando por esse processo de intervenção do Estado que é quase sempre violenta arbitrária e dessa vez a ocupação tem para além das camadas de perversidade ainda camadas tecnopolíticas muito importantes de serem avaliadas analisadas como é o caso da implementação de tecnologia de reconhecimento facial durante a operação que está acontecendo na Maré nos últimos dias para além disso e aí para terminar tenho aí mais talvez um minuto eu só queria trazer algumas conclusões um pouco que eu tenho chegado na minha pesquisa que tem a ver com o meu trabalho do Datalab tem muito a ver na verdade eu acabei de voltar de um evento em Brasília protagonizado ali pelo IBGE a gente no ativismo de favelas tem combatido muito uma categoria do IBGE que se chama aglomerados subnormais que tem a ver com os territórios de favela com os territórios que são considerados numa perspectiva muito colonial informais impróprias carentes como são essas comunidades através dessa né através dessa dessa categoria de aglomerado subnormal não dá mais esses territórios não podem ser mais vistos a partir desse paradigma da carência da falta da informalidade mas a partir de outra possibilidade de categoria o IBGE está aberto para pensar nisso o próximo censo do IBGE já não vai ter mais esse essa categoria ali para pesquisar as favelas os moradores de favelas e periferias é uma conquista muito grande é semanas antes desse seminário desse evento desse encontro do IBGE a gente promoveu aqui no Data Lab um seminário sobre geração cidadã de dados entendendo a importância central de debater esse conceito para dar conta de transformar epistemologicamente as pesquisas que a gente está fazendo não só na academia nos institutos de pesquisa mas também em outros espaços de tomada de decisão né tem uma frase aí da Marlene que tem me inspirado muito que é que importa quais ideias a gente usa para pensar outras ideias e o que a gente está tentando fazer o que eu estou tentando fazer aqui na minha pesquisa e a gente aqui coletivamente no Data Lab é pensar que ideias a gente mobiliza e articula para pensar outras ideias é a base da minha pesquisa e da tese que eu estou escrevendo tem a ver com uma ecologia de práticas de ativismo de dados na América Latina eu tenho acompanhado alguns eventos fui no ano passado para a República Dominicana para um evento gigantesco sobre dados na América Latina acabei de voltar da Amazônia onde aconteceu uma conferência de dados abertos e estou indo para o Uruguai daqui a pouco para tentar entender um mapa de como que as pessoas que estão vivendo em favelas e periferias estão dando conta de agenciar novas possibilidades de direito através do trabalho com dados tem sido um desafio mas eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso para quem tiver interesse e por fim eu queria contar para vocês também que essa busca que eu estou fazendo por essa ecologia tem a ver também com como as pessoas estão dando conta de articular dados e ideias para transformar seus territórios para transformar suas vidas para evitar a catástrofe algumas dessas entrevistas viraram um podcast que eu também queria convidar vocês para ouvir tem um trailerzinho de 40 segundos para eu me despedir aqui já falei demais e queria mostrar para vocês a segunda temporada do NINGUM LUNE SIM PENSAR trata de dados ativismos e cidades em formato mais narrativo os episódios levam os ouvintes a viagens em territórios latino-americanos vamos falar sobre iniciativas grupos e pessoas que estão disputando direitos protagonismos e poderes através de ferramentas digitais de trabalho com dados toda segunda-feira no seu tocador favorito bom gente era isso me desculpem se eu passei um pouco do meu tempo aí é um montão de coisas para falar queria mais uma vez agradecer a possibilidade do debate e estou muito curioso e ansioso para ouvir a Bárbara valeu Gilberto muito obrigada olha já estou aqui fervilhando um monte de comentários e perguntas tenho certeza que o pessoal aqui também adorou a sua apresentação é muita sinergia né com o que a gente está discutindo enfim vamos lá mas as perguntas vão ficar para depois da fala da Bárbara então vou pedir por favor Bárbara que apresente faça a sua apresentação boa noite nossa que resposta sem vir agora depois do Gil nossa maravilhoso Gil estou muito feliz de estar aqui com você obrigada muito pelo convite Bárbara Nessic já fiz algumas parcerias aí com o Datalab também aí ao longo dos anos então mas acho que a gente nunca participou assim de um evento juntos então estou muito feliz espero que a gente tenha falas aí complementares também vou falar muito sobre essa coisa do habitar o fim do mundo a catástrofe talvez não com essas palavras mas acho que tem muita sinergia nesse sentido e vou compartilhar aqui minha tela é eu vou fazer eu vou compartilhar já direto no meu segundo slide depois eu volto porque é um vídeo porque assim como o Gil falei assim olha eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa que está relacionada aí com a visualização de dados como meio de sensibilização socioambiental então eu queria começar passando um trechinho aqui da de um documentário trechinho tipo um minuto chama Overview Effects e They didn't land but they did circle the moon and I was watching it on television and at a certain point one of the astronauts casually said we're gonna turn the camera around and show you the earth and he did and that was the first time I had ever seen the planet hanging in space like that and it was profound I think that for me like for many other people it was quite a shock I don't think any of us had any expectations about how it would give us such a different perspective I think the focus had been we're going to the stars we're going to the other planets and suddenly we look back on ourselves and it seems to imply a new kind of self-awareness One of the astronauts said when we originally went to the moon our total focus was on the moon we weren't thinking about looking back at the earth but now that we've done it that may well have been the most important reason we went Bem, esse documentário me chama muita atenção assim, move muito, né acho que assim como o Gil começou ali falando um pouco sobre a trajetória dele assim, acho que é uma coisa que eu sou filha de biólogos né acho que isso é uma coisa que vem num crescente na minha vida assim e quando eu tinha 14 anos eu fui mudada porque com 14 anos você não decide nada sobre a sua vida eu fui mudada para morar dentro da floresta da Tijuca e isso é uma coisa que foi crescendo aí conforme eu fui me tornando adulta eu fui entendendo a importância que isso tomou na minha vida assim como as pessoas que foram para a lua lá e quando chegaram lá viram a terra eu ter morado por 15 anos dentro da floresta talvez tenha sido tão significativo quanto ser criada por biólogos né no sentido de que a floresta da Tijuca é a segunda floresta urbana maior do mundo e a primeira também está no Rio de Janeiro que é a de Jacarepaguá né então a gente tem as duas maiores florestas urbanas do mundo aqui na nossa cidade e o que me chama muita atenção nessa nesse nesse documentário né é é esse impacto estético né então os astronautas que estão lá no auge daquela discussão é da nossa ambição humana antropocêntrica de dominar tudo até o espaço e ir para a lua e imagina é voltou e olhou para a terra e ele fala né isso gerou uma nova forma de autoconsciência é e lá eles ficam então assim completamente impactados por aquela beleza por aquela visão de um organismo né um planeta como um organismo que nós somos todos juntos coletivamente assim talvez isso já seja a minha interpretação da fala deles mas é vale a pena ver o resto do documentário dura 20 minutos é um mini documentário é e uma coisa que eu gosto sempre de trazer assim é muito curioso né a gente que trabalha com dados nós costumamos ser vistos como essas pessoas da tecnologia mas de modo geral sempre que me chamam eu falo assim olha o meu doutorado foi sobre instinto de sobrevivência não foi sobre visualização de dados e isso acho que é fundamental também né então dentro dessa dessa era que a gente vive aí desse habitar como o Gil falou o habitar a catástrofe do antropoceno dessa discussão do antropoceno é eu estava interessada justamente em discutir tá então esse instinto de sobrevivência que nos levou a ficar vivendo mais e nos multiplicando muita né humanidade dominando a terra e tendo uma uma sobrevida aí né uma expectativa de vida maior que instinto é esse que nos leva a crise da biosfera que leva todos nós seres vivos né juntos para uma nova catástrofe então eu estava lá interessada em pesquisar essa essa experiência estética como uma função vital né no modo de que essa experiência estética para além de uma experiência artística ela poderia ser talvez um novo tipo de conectividade um novo não uma outra forma de conectividade que poderia guiar o nosso instinto para um modo mais colaborativo é para essas conexões que a gente estabelece durante a experiência estética e aí lá no Miquel Dufresne ele tem essa estética da natureza né ele fala sobre essa essa esse objeto estético que na verdade é um fenômeno que emerge nessa conexão seja com o objeto artístico ou com o objeto natural com a própria natureza e é isso que acontece né com os astronautas ao ver a Terra é a produção desse desse objeto estético com o nosso planeta é e aí ali no início do documentário ele tem essa frase do Fred Royal de 48 que ele fala assim quando uma uma fotografia completa da Terra for possível uma nova ideia poderosíssima vai ser possível também e curiosamente o ano em que a gente teve a primeira fotografia da Terra completamente iluminada porque a gente teve algumas outras mas eram fotos parciais da Terra que foi em 72 foi o ano do primeiro encontro internacional em que 112 países se encontraram querendo pela primeira vez iniciar a discussão muito disputada sobre os problemas ambientais é isso na verdade eu cheguei eu na verdade eu estava procurando essa coisa da primeira foto da Terra e e aí quando eu vi o ano eu falei eu acho que é o primeiro ano eu acho que é o ano da declaração de Estocolmo é mas não mas assim na verdade até esse encontro foi foi alguns meses foram seis meses antes da foto mas eu achei curioso dessa frase dessa ideia que se solta ao mesmo tempo justamente no primeiro ano que teve a foto completa da Terra e e aí dentro então dessa perspectiva da pesquisa de visualização de dados como meio de sensibilização socioambiental eu tenho entrado em contato com com outros campos de conhecimento né porque é assim que a gente vai avançando na vida e é eu chego aí então nesses princípios gerais da educação ambiental em que o primeiro ponto é a sensibilização é a compreensão para depois a compreensão a responsabilidade a competência e a cidadania só que é a visualização de dados ela está normalmente agindo aqui em torno né da compreensão design de informação ampliar os processos cognitivos e eu me pergunto é o quanto que a gente consegue talvez criar a visualização de dados para a etapa anterior seria uma etapa de sensibilização na medida que é muitas vezes essa essa sensibilização você compreender um fato sem você estar sensibilizado a ele é não necessariamente vai te mover em direção a essa causa né é e aí quando eu estava lá em em quando eu comecei a dar aula na verdade foi lá no início quando eu comecei a dar aula lá na PUC a gente eu dava aula na PUC né agora estou na ESG mas antes eu dava aula na PUC na PUC eu lecionava uma disciplina que era o projeto socioambiental é e em 2019 a gente teve aquele fenômeno que as três horas da tarde em São Paulo um dia o céu escureceu completamente e isso foi muito falado assim eu me lembro que foi 19 de agosto 19 de agosto é o que? primeira semana do período da faculdade praticamente então a gente estava ali no início de um semestre mais um semestre letivo os alunos tendo que escolher o que eles queriam trabalhar sobre projetos socioambientais etc e aí de repente todo mundo queria falar sobre desmatamento e queimadas na Amazônia etc porque esse fenômeno de certa forma ele tangibilizou aquilo que acontece de forma muito distante ele conseguiu dimensionar uma escala de um imensurável e esse é o grande desafio quando a gente está falando sobre essas questões ambientais que muitas vezes elas estão inacessíveis as mudanças climáticas elas são tão graduais que bom a gente não sei cara esse semana passada sei lá na Ed teve um dia que estava um bavo eu falei assim bom eu acho que isso são mudanças climáticas eu estava me sentindo pesada eu falei assim acho que chegou o aquecimento global aqui de uma escala mensurável na minha pele mas assim eu estou falando sobre isso né sobre essa dimensão do 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 imensurável e e o desmatamento da Amazônia é uma coisa de grande escala de grande importância de relevância mas que a gente não consegue dimensionar né a gente sabe que existe a gente sabe que é importante mas o quanto que isso de fato reverbera nos nossos corpos em termos de sensibilização é muito difícil você concretizar esse processo eu agora em agosto tive a oportunidade de ir para Goiás ali na no Distrito Federal Chapada dos Veadeiros e aí o trajeto entre Brasília e Alto Paraíso é uma monocultura de soja que é chocante de você assim ficar olhando assim até e é planalto né então assim some no horizonte e é soja 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 eu sei que o Brasil é monocultura de soja mas se eu vejo aquilo é completamente diferente você andar por quilômetros e quilômetros né é e aí eu fico me perguntando um pouco sobre isso sobre o quanto que a gente sabe que a gente está nessa era aí é dos dados e que eles são importantes mas eu fico pensando um pouco sobre essa linguagem o quanto que os dados que são relevantes no sentido de dar complexidade de tangibilizar esses processos que são imensuráveis mas em termos de linguagem visual é outro trabalho que tem que ser feito né então assim esse gráfico pra mim é um gráfico de grandíssima esperança é um gráfico assim que eu fico assim emocionada quando eu vejo ele que demonstra a queda de emissões de gás carbônico durante o lockdown lá do covid então a gente teve a maior queda de emissão de gás carbônico é maior mais significativa do que a crise de 2008 por exemplo né é na verdade maior do que a maior parte dessas quedas que a gente teve aqui mais íngreme né e isso me dá uma certa esperança no sentido de que bom se a humanidade de fato consegue se ela se sente ameaçada a gente consegue dar dia pra noite coletivamente fazer algum esforço pra mudar né essa é a meta que colocam nas copias ano a ano qual é a meta? redução de gás carbônico né em termos de tomada de decisão e etc então olha é possível é possível reduzir óbvio a gente sabe que teve milhões de impactos outros sociais mas assim isso aconteceu né é mas esse gráfico talvez emocione a mim que fico pensando muito sobre isso não vai emocionar todo mundo ninguém vai olhar e falar assim caramba é verdade existe esperança sabe então é isso então como é que a gente sai desse lugar racional da compreensão de um gráfico de linha e chega e pode usar os dados como um caminho pra sensibilização é e isso aqui foi uma uma situação que na verdade essa pergunta ela foi se elaborando muito justamente durante o período da pandemia em que a gente estava o tempo todo lidando com os dados e mas a gente não conseguia né de modo geral assim você a gente é como é que chama a gente convivia com muitas pessoas que não estavam sensibilizadas com o que estava acontecendo continuavam saindo continuavam sem máscara etc então essa questão do design é em termos de linguagem é uma é uma questão assim relacionada aos dados porque a gente tinha gráficos diários que estavam acompanhando os dados de mortes modelos visuais sendo criados altíssimas discussões sobre visualização de dados mas de fato esses gráficos que eram atualizados diariamente nos jornais eles não estavam dando conta de fazer de assim talvez eles tivessem deixando muitas pessoas com medo mas outras linguagens são necessárias também né e esse aqui é um outro trabalho do epicentro da agência Lupa que vai então é propor uma narrativa interativa baseada em dados em que você escreve o seu CEP e ele vai contando a história o histórico de mortes no Brasil é a partir do cruzamento dos dados de densidade demográfica com o histórico né então ele vai expandindo o raio de como é que se fossem todas as pessoas que morreram no Brasil de Covid e tivessem no seu CEP qual era o raio de devastação é basicamente isso e é muito impactante você ver seus bairros e cidades inteiras sumindo ao longo do tempo né então aqui já é uma um projeto em que você tem uma mistura de uma narrativa com programação criativa com um projeto baseado em dados é jornalismo é visualização e é uma interface experimental de certa forma né assim e que é importante assim uma dessas uma das dos mecanismos que eles utilizam ali é justamente colocar você no centro né é então de certa forma é reduzir reduzir não é é te incluir nesse processo desses números todos que vão sendo aumentando e que todo mundo sabia de alguém que morreu que fazia parte daqueles números né mas é como é que você se insere então eu sou muito fã da Georgia Lupe e da Stephanie depois a VEC que tem esse trabalho grande lá do Dear Data que na verdade traz os dados para uma perspectiva mais humana né um humanismo em que em que eu acho que a grande lição que elas dão é sair dessa perspectiva dos dados como processo de automação né na medida que se você quanto mais tempo você de fato é gasta com os dados gasta no sentido positivo se debruça você de fato tem uma possibilidade de sensibilizar de você conectar de você reconhecer porque na maioria das pessoas que estão vendo gráficos que elas não dialogam com aquilo né é então elas estão trazendo essa perspectiva de um lugar muito subjetivo muito pessoal muito íntimo mas que de alguma forma elas conseguem também trazer essas metodologias para outras visualizações possíveis já estou com 18 minutos vou ter que acelerar e o Manovitch que é um dos grandes pesquisadores também de visualização de dados ele tem esse termo que é a arte da visualização de dados está comprometida com o antissublime é no sentido de que elas contém a promessa de transformar os fenômenos que estão além da escala dos sentidos humanos em algo ao nosso alcance então o que acho interessante é assim é justamente isso né essa visualização de dados como sensibilização socioambiental desses fenômenos de escala global mudanças climáticas desmatamento que vão para além até do que você consegue ver num horizonte não importa onde você esteja situado né eles são exatamente isso eles precisam sucesso nessa perspectiva do antissublime eles precisam conseguir dimensionar isso de alguma forma para a experiência humana e é muito curioso esse contraste que a gente tem entre essas altas tecnologias e essa dimensão do corporal sensorial para os afetos ou seja não é porque a gente tem a visualização de dados como os dados o volume de dados gigante que a gente vai precisar se libertar disso a gente vai usar os dados no sentido de que a linguagem esquemática a visualização de dados ela primeiro o desafio por utilizar uma linguagem abstrata né uma linguagem esquemática geométrica ela ela poderia afastar a pessoa ela precisa precisa de um esforço cognitivo no sentido de decodificação visual da pessoa que está ali entrando em contato com aqueles dados né então para isso para além dela conseguir decodificar visualmente aquela aqueles projetos ela precisa ter repertório para conseguir desenvolver um pensamento crítico sobre aquilo que ela está vendo para que ela não acredite plenamente naquilo e que ela de fato possa se conectar com aquilo e estabelecer um pensamento crítico então é uma coisa é um processo complexo né você lidar com uma visualização de dados mesmo as visualizações que estão mais os modelos visuais que estão mais presentes no nosso dia a dia por outro lado a possibilidade dessa linguagem esquemática no sentido da visualização de dados ser possível de ser produzida por computação por algoritmos ela permite que a gente possa trabalhar com o volume de dados crescente que é o que a gente se insere aí então então é um paradoxo precisamos trabalhar com uma complexidade de dados mas é não podemos permitir que essa abstração esse processo de abstração afaste a gente do problema né afaste a gente da sensibilização com o problema é vou pular essa parte aqui e aí eu tenho minha pesquisa teórico-prática né então uma das coisas que eu acho interessante assim no processo de criação e que eu venho pensando como é esse compartilhamento assim esse é um trabalho que eu já estou fazendo há alguns anos e que no final da palestra eu vou até fazer um convite mas que eu já esse trabalho do artista ou do designer que está trabalhando em cima de dados e no caso eu estou num trabalho solitário em cima desses dados e que a gente não tem uma uma formação técnica em ciência de dados ou em estatística ou até mesmo nas nas especificidades dos dados que a gente está trabalhando esse processo de descoberta e mergulho dos dados é muito profundo pelo menos eu vivo assim eu não sei se é porque eu sou artista designer mas eu fico horas assim dias semanas meses eu estou há anos trabalhando nesse projeto gente pensando sobre esses dados então a gente tem esses dados que se você chega lá no site do Terra Brasília do projeto de desmatamento do INPE ele te dá esse gráfico de barras taxa de desmatamento da Amazônia Legal que são quilômetros quadrados por ano desde 1978 essas coisas que estão aparecendo aqui embaixo que são quais são os presidentes quem são os ministros do meio ambiente eu que fui incluindo porque para mim não basta só ver um gráfico de barra eu preciso de contexto então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar o contexto isso aqui é um pouco de contexto outras coisas são análises que você vai parando e vai vendo aqui é a Marina Silva caiu pra caramba no governo Lula aqui então depois a gente ficou num patamar baixo e aí agora a gente chegou num patamar que estava lá no final da gestão da Marina Silva da primeira gestão no caso e a gente teve então esse crescimento pronto agora de novo né agora isso são essas pequenas análises outra coisa é você entender que dados são esses porque a gente sabe que a gente tem um desmatamento mas quando você para para você tentar entender as notícias os contextos de disputa política sobre esses dados e técnicas também no caso você pode ficar muito confuso eu fico muito confusa então por exemplo conforme eu fui avançando para entender lendo as notas técnicas eu fui entendendo que a gente tem dados por exemplo a gente tem dados de desmatamento da Amazônia que é esse projeto nacional do nosso governo desde 88 é óbvio que a metodologia no sentido da tecnologia de quais satélites foram utilizados e quais algoritmos foram utilizados para processar esses dados isso foi mudando ao longo do tempo eu sei que atualmente a tecnologia que é utilizada pelo nosso eu estou falando isso tudo gente porque a gente está na mesa de tecnicidades e subjetividades e sensibilidades então tecnicidades a gente tem satélites que ficam circulando no nosso planeta para a gente poder ter dados sobre desmatamento a taxa de atualização não me lembro agora não me lembro agora não vou falar para não me comprometer mas eu sei que a gente tem problemas porque as áreas de desmatamento elas são nesse algoritmo do nosso programa nacional elas só são contabilizadas a partir de 6 hectares agora a gente tem dados e são taxas anuais normalmente você tem eles enviam uma previsão no final do ano e aí quando chega em março eles lançam o número definitivo do ano anterior março abril por aí eu sei porque como eu já estou fazendo isso desde 2020 todo ano eu tenho que ficar atualizando as taxas mas a gente tem um programa já independente que é o Amazon que é uma ONG que aí eles liberam taxas mensais desde 2008 a série temporal não é mais tão longa são questões técnicas que você que para você trabalhar com isso ah qual é a fonte de dados que eu vou usar você vai priorizar uma série temporal mais longa uma coisa governamental ou você vai priorizar uma coisa que é independente que tem uma resolução menor porque é um hectare só o algoritmo do Amazon mas que só tem a série temporal desde 2008 então são são questões que você se confronta que você vai precisar decidir como designer como artista qual fonte de dados você vai atualizar no caso que é um projeto autoral eu tenho independência para escolher não é um cliente não é uma coisa assim então e aí você vai lidando com latas técnicas para saber que são que a gente tem problemas de nuvens enfim eu acho que que são questões que eu achei que era importante trazer aqui nessa mesa porque a gente está lidando com tecnologias que uma coisa é eu Bárbara sou artista programadora eu programo as minhas instalações que é um nível de domínio tecnológico muito pequeno frente à complexidade que é lidar com esses números eu poderia simplesmente baixar lá a planilha e saber que pegar os dados taxa anual desde 88 até agora mas compreender esses dados essas questões que que permeiam o meu processo de escolha o meu processo artístico é muito relevante né inclusive conversar com pessoas que talvez me ajudem a embasar essa decisão né é e traduzir essa complexidade toda em um processo artístico subjetivo que visa sensibilização e não compreensão é aí é outra camada então são muitas camadas desse processo criativo que a gente precisa ih já tô em meia hora gente desculpa então esse é o trabalho que eu tô fazendo ele tá baseado em metáforas de fractais é e ele vai estar exposto a partir do dia 26 a primeira versão disso no no Usina Cultural Energiza em Friburgo interior do nosso estado aqui é um código ó gente pra vocês terem uma noção do que eu tô produzindo é a ideia é criar um vídeo eu falei um pouco sobre isso no ai veio pra outra tela não acredito no Somos mas agora é real oficial vai ser exposto a primeira versão agora nessa exposição chamada Tecnoscópio é lá em Friburgo daqui a 10 dias 15 dias sei lá 10 dias em que é uma animação que a gente eu não sei se fica com lag aí porque tá com compartilhamento de tela mas é uma animação interativa que quando você você deve inspirar quando ela abre e expirar quando ela fecha e esse abrir e fechar está relacionado com os dados de desmatamento então a ideia é que você tem que se conectar com o seu corpo com a sua respiração pra que você de alguma forma dimensione esse processo que eu tô mapeando dos dados do desmatamento da Amazônia na frequência respiratória se você seguir a proposta interativa ela tá sendo trabalhada vai ser exposta lá e quem puder ir pra Friburgo ela vai ficar exposta até 23 de dezembro até o Natal então fica esse convite aí e agradeço aí as ficam aqui meus contatos também agradeço a atenção de todos Bárbara obrigada olha já vi que o pessoal vai pedir já estavam aqui nas listas e no WhatsApp referências contatos então vamos ver não sei se vocês conseguem ao mesmo tempo responder com essas informações mas também se não der tempo a gente envia porque o interessante é isso continuar a conversa de algo aqui com todo mundo que está presente presente Bárbara muito obrigada por sua apresentação sempre você também já participou do Somos é verdade você né firme e forte aqui com a gente de novo você é muito bom então eu de certa maneira agora vou abrir para as perguntas né a gente avançou um pouquinho mais no tempo mas eu acho que é assim né interessante todo mundo falar cada um cada um falou meia hora né Gil é bom que os dois falaram é bom a gente está lá 20 minutos é o formato que de repente não dá para falar né em 15 em 20 é muito pouco é mas enfim só muito assim comentário breve né da relevância e importância do trabalho dos dois assim Gilberto trouxe muito muito forte essa ideia do colonialismo de dados da geração cidadã de dados também enfim esses debates né com realidades tão necessárias né de se visibilizar essas questões de desigualdade enfim eu teria um milhão de perguntas mas eu prefiro abrir para as pessoas e Bárbara Castro também com a ideia da sensibilização e essas questões também né de escala relação com o corpo humano a nossa relação também com a big data né como a gente pode trabalhar todas essas questões é a beleza dos códigos também aí né quando você mostrou a tela da programação então eu vou sugerir que as pessoas que queiram fazer perguntas já começou aqui uma lista o primeiro é o Cantini mas galera vamos tentar fazer assim é vou tentar da né lugar para as pessoas perguntarem e as outras vão se inscrevendo na sequência vamos ver se a gente consegue assim tá então vou pedir é por favor Cantini que faça a sua pergunta e os outros podem se inscrever na sequência por favor opa boa noite estão me ouvindo? sim ah tá bom é bom agradecer aos aos dois palestrantes eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto na verdade são duas ou uma pergunta encadeada Gilberto vocês usam software para coleta e processamento dos dados dessas pesquisas? sim sim a gente tem usado uma é na verdade assim a coleta o Cantini é feito de várias formas dependendo do contexto da pesquisa né então por exemplo a gente fez agora a gente fez no ano passado uma pesquisa para identificar um ecossistema de informação da população LGBT que ia mais negra do Rio de Janeiro e aí diante do desafio de olhar para um ecossistema de informação desinformação a gente usou uma série de estratégias de coleta que tinha que tinha ver com escutas qualitativas tipo grupos focais e usamos outra que é tipo assim formulários abertos na internet que foi como a gente fez essa do porque eu que eu mostrei e aí a gente usa é a gente usa um software que é mais livre do que o Google formulário que é esqueci agora o nome da plataforma mas depende eu acho que para coleta dos dados depende muito do contexto tipo nesse caso do Cocozap por exemplo a ferramenta principal de coleta é o WhatsApp e aí depois a gente usa uma série de outros softwares para análise cruzamento tipo R Python e depois outros para visualização algumas são proprietárias tipo Photoshop mesmo e outras que dão conta de programações mais complexas como R também Python para dar conta de visualização mas para coleta o que a gente tem usado depende das possibilidades dos contextos que a gente está é eu perguntei especificamente da coleta justamente porque você tinha trazido exemplos que se baseavam em entrevistas né aí eu queria saber se vocês usavam algum outro tipo como por exemplo coleta de big data ou coisa parecida porque pensando sob o ponto de vista urbanístico né e de ações do poder público cruzamento de dados por exemplo gerados pelo SUS a partir de atendimentos da população nas várias unidades né família familiar hospital ou então sei lá como é que chama outra ou mesmo de aquisição de medicamentos em farmácias né que hoje em dia tudo é computadorizado né se tem que colocar a CPF ainda por cima poderia por exemplo indicar surtos geográficos em determinada região de repente tem um aumento súbito de adquisição de determinado medicamento isso pode ser indicativo de alguma falha por exemplo em saneamento pontual naquele local enfim quer dizer então talvez o cruzamento desse tipo de dado possa ser interessante também quer dizer são dados indiretos né não são dados diretos são dados indiretos mas que podem trazer informações valiosas nesse sentido né para o poder público especialmente quando essas regiões de menor renda elas tem menos atenção primária né estou falando assim em termos de coleta de dados né de então talvez o artifício de se utilizar fontes secundárias como essas para inferir informações ou inferir resultados pode ser interessante enfim a gente usa muitas bases de dados secundárias muitas vezes então o DataSUSE é um grande aliado a gente faz muita coisa para o DataSUSE com com o IPP por exemplo aqui no Rio que tem uma plataforma interessante de 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 disponibilização de dados públicos as bases do IBGE estão todas muito mapeadas aqui por nós então a gente tem usado muitas bases públicas para dar conta das narrativas que a gente está tentando construir inclusive com cruzando dados de instituições diferentes né então assim a gente conseguiu por exemplo identificar aqui na Maré que as áreas onde onde foram registrados maiores conflitos armados são justamente as áreas que nos postos de saúde da região tem mais registro de de ocorrências de doenças muito evitáveis tipo diarreia tipo doenças básicas envolvendo saneamento básico então a gente não tem é então a gente não tem dado específico sobre como é o saneamento básico num determinado lugar a gente não tem base acho que tem dado público sobre isso mas a gente tem mas a gente tem outras bases de dados que ajudam a gente a inferir como que como que uma situação está acontecendo num determinado território assim sabe então bases de dados públicas são muito aliadas aqui do trabalho a gente é muito entusiasta inclusive da lei de acesso à informação a gente usa muito lei de acesso à informação para ter acesso a dados específicos secundários sobre sobre questões diversas assim aí nesses casos vocês estão construindo os softwares né usando o Python e tal isso desculpa eu vou dar um comentário para as outras perguntas isso é porque só para a gente dar uma sequência tá obrigada cantina e por suas perguntas eu que agradeço vamos para a Nathalie aqui de pessoas Nathalie por favor aqui estamos aqui na Eja posso falar mas sim boa noite então vou falar minha dúvida eu gostaria de saber se o Datalab que o Gilberto estava falando esse Datalab também contempla as pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro com o monitoramento para falar para levantar dados e podermos trabalhar para a sociedade fazer trabalhar melhor na questão das pessoas em situação de rua ótima pergunta mas a gente nunca trabalhou com dados sobre pessoas em situação de rua nunca é claro tema importantíssimo e eu acho que já existem aí algumas alguns trabalhos de levantamento de dados sobre essa população mas a gente nunca teve acesso a essas bases e nunca fizemos um trabalho específico sobre pessoas em situação de rua nunca ok oi Natália acho que é uma das maiores urgências que a gente tem porque é uma minoria totalmente sem voz sem apresentividade é verdade e super invisibilizar mais do que qualquer né é todas as minorias aí tem líderes tem alguma voz não tem seja pouca mas tem e essas pessoas em situação de rua não tem então é algo que eu quero é uma das pesquisas que eu quero trabalhar na minha vida muito bom muito bom conta com a gente inclusive aí para entender como a gente pode fazer de forma participativa essas pessoas estão organizadas em movimentos inclusive urbanos aí que podem ser ótimos parceiros para articular pesquisas e tudo muito legal dia 28 dia 28 do mês que vem eu acho dia 28 não caramba o tempo voa dia 28 agora de outubro vai ter um evento sobre isso sobre essa discussão de moradia direita moradia eu posso compartilhar no nosso grupo legal com a gente por favor sobre esse assunto tá ótimo então agradeço por sua pergunta vou abrir a fala aqui da Bárbara Pires que da Bárbara Castro ela botou Pires e se inscreveu também obrigada Natalia ótima apresentação do Gilberto Gilberto parabéns eu tenho uma dúvida Gilberto rapidola é o seguinte você falou que o Cocosap está encerrando por cinco anos eu fiquei assim que vocês entraram no plano municipal do saneamento básico é e aí eu fiquei com uma dúvida assim se vocês porque eu sempre cito sempre cito Cocosap nas aulas dentro de discussão sobre o que é inovação tecnológica e o que é inovação social pelo uso do Whatsapp justamente por essa discussão aí das coletas dos dados e aí eu fiquei com essa pergunta se vocês vão se vocês vão precisar se vocês planejam fazer iniciativas equivalentes em outros ambientes territórios que não há maré ou se não ou se a partir desses cruzamentos e dos aprendizados que vocês tiveram isso já é o suficiente como vocês falaram que vocês entraram no plano municipal do saneamento básico porque acho que isso assim se você me confirmar a partir da sua resposta é mais um exemplo que a gente poderia ter para os alunos de design no sentido de que é uma expansão do que é o projetar para o específico específico para o abrangente e não ao contrário do local para o global no caso seria o específico para o municipal sim sim mas essa é a pergunta muito bom esse é o desafio né Bárbara assim a gente na verdade foi é claro foi uma escolha muito difícil complexa né mas é isso a gente precisa também dar conta de respirar com todas as demandas que vem surgindo e o que aconteceu nesses últimos cinco anos é que tem surgido uma demanda muito grande de outros territórios outros coletivos a gente tem construído esse seminário que eu contei para vocês sobre geração cidadania de dados foi muito importante para a gente ver que existe um ecossistema uma ecologia mesmo que está sendo mobilizada aqui no Rio onde a gente na região metropolitana do Rio onde a gente está tendo cada vez mais onde a gente tem mais acesso mas em outras partes do Brasil de iniciativas de geração cidadã de dados a partir de várias demandas então na verdade o Cocosap ele está acabando como um projeto específico situado mas ele está se tornando uma metodologia então o que a gente tem feito é trabalhado e a gente deve trabalhar muito mais nisso nos próximos anos em como a gente consegue formatar ainda que de forma abrangente aberta possibilitando muitas experiências uma uma ferramenta que consiga colaborar com outros coletivos tenham outros problemas em outros territórios é claro que eles podem estar vinculados ao saneamento há questões que estão envolvidas com natureza meio ambiente mudanças climáticas mas o mais interessante é o que a gente entendeu nesses cinco anos é que se você tem um problema se você tem uma comunidade envolvida implicada num problema é possível gerar dados pequenos como você sugeriu naquele esquema que eu achei maravilhoso que as pessoas estão eu esqueci o nome das autoras é é manifesto Jorge Alupi e Stephanie Pozzavack porra, é incrível aquilo que assim vão parar quem sabe a gente para um pouco de pensar em big data e começa a pensar em small data então assim o Cocozap tem virado uma metodologia então assim a gente acabou de lançar no site alguém colou o link do site do Atalab muito obrigado por quem fez isso aí no chat a gente acabou de publicar uns sete passos da geração cidadã de dados então isso vem muito a partir da experiência do Cocozap que é assim qual a primeira coisa que é possível fazer identificar um problema e depois juntar uma comunidade e depois o que dá para fazer e depois então eu acho que tem um lastro de Cocozap que vai durar por muito tempo que é justamente como que ele pode ser aplicado de diferentes formas em diferentes territórios em diferentes situações então a intenção do trabalho do Datalab a partir do ano que vem é dar conta dessas demandas né não ir lá nos territórios necessariamente para protagonizar os processos como a gente fez aqui na Maré mas como a gente dá conta de colaborar com métodos né etapas ferramentas tecnologias para dar conta de ajudar ou de colaborar com outros coletivos e outras iniciativas que estão tentando fazer coisas parecidas nossa muito bom porque até assim você vê se o Datalab tem sete anos e o Cocozap tem cinco né vocês devem estar assim é isso é eu fico muito interessada Gilberto de saber mais assim justamente nessa perspectiva da sensibilização né assim como é que é vocês trabalharem com essa questão da comunidade no sentido de formatar essa comunidade a partir da realmente uma implementação de uma cultura de dados né assim é isso muito interessante eu quero saber mais sempre sempre acompanho tudo legal eu vou então agora fazer uma pergunta obrigada para você mesma Bárbara é a seguinte a gente acabou de comentar sobre as questões de metodologia né interessante isso uma metodologia que o Gilberto acabou de falar né criada coletivamente mas também para um público que é uma comunidade que é coletivo e falando do seu trabalho achei bem interessante também Bárbara como você organiza né entre os conceitos a sequência e a centralidade da questão da sensibilização e como eu já sei que você já realizou diversas exposições também fez curadoria né está muito ligado a esse cenário da arte e das exposições queria saber se você pensa em alguma pesquisa sobre a recepção das pessoas que se deparam enfim sei que você também trabalha muito com o Ludwig né se vocês tenham como eu não diria mensurar porque eu não sei se é mensurável né mas pelo menos minimamente saber as impressões as percepções de quem tem a oportunidade de se deparar com as instalações enfim com os projetos esse é o meu próximo passo assim né porque na verdade eu assim dentro da minha trajetória eu vinha eu já trabalho com essa questão do corpo e da tecnologia desde o mestrado e aí vim trabalhando com visualização artística de dados e essa pegada bom o meu doutorado era sobre instinto de sobrevivência então já tinha uma questão ambiental aí evidente mas essa essa clareza do processo de sensibilização acho que talvez tenha sido até uma outra vivência que foi justamente porque durante a pandemia eu entrei eu ingressei no na diretoria do Instituto Instituto Coral Vivo que é onde inclusive foi criada pelos meus pais né que meus pais são como eu falei biólogos marinhos e aí eu passei eu sempre fui consultora assim informal mas aí passei a a participar mais das decisões e conviver para além dos cientistas dois educadores ambientais que fazem parte né porque eles têm linhas de políticas públicas linhas de educação ambiental linhas de comunicação e sensibilização linhas de muitas linhas pesquisa muitas linhas e então é essa clareza que é essa nova etapa que é a pesquisa que eu estou propondo né agora entrando na ESG como pesquisadora tem justamente a ver com esse processo Bárbara assim de de trabalhar não só na nesse estudo teórico prático desse processo de criação mas também de de avaliação mesmo assim o quanto que o designer e o artista de fato podem contribuir para essa para essa catarse né que é o processo de sensibilização então como eu falei que eu estou lá nos contatos dos dos conceitos né da educação ambiental existe dentro da psicologia ambiental existe um termo que chama compromisso pró-ecológico é que tem a ver justamente com não só você ter uma conhecimento né compreensão dos processos ambientais mas o quanto que de fato você está fazendo pequenas transformações pessoais na sua vida a partir dessa perspectiva e aí eu tenho lido alguns materiais sobre algumas pesquisas e como é que avaliam esse compromisso pró-ecológico e a minha intenção é justamente fazer entrevistas no período no médio prazo né assim antes de contato com alguma exibição com alguma alguma visualização logo após aquela aquele primeiro contato e aí dali adiante daqui a algum tempo né dois três meses pra você ter algumas impressões de jornadas pessoais né é não sei esse é o insight assim é o princípio da metodologia que eu estou estruturando pra essa pesquisa mas é isso é isso que eu estou começando a elaborar e estudar um pouco melhor de como é que isso pode ser feito assim ótimo né específico né mas pode ser depois aplicável né isso é bem interessante é são acho que a ideia assim é difícil você estabelecer normas né são sempre discussões né do que enfim são sempre discussões pra você fazer isso tudo de caso né não é uma coisa escalável assim nesse sentido assim faça isso não existe né manual como se as pessoas sim mas são experiências tentativas de alguma coisa legal Bárbara olha tem uma pergunta aqui encaminhada pelo Ricardo que é direcionada aos dois eu vou ler a pergunta quem quiser responder primeiro vocês também podem acompanhar pelo chat a partir das perspectivas apresentadas como vocês pensam que estas tecnologias produzem formas de ser e estar no mundo ai Vitor tá na fila perdão perdão Vitor pulei você então esquece vamos a pergunta do Vitor fala Vitor depois vem essa depois vem essa eu esqueci do Vitor é eu queria perguntar o seguinte o primeiro parabenizar os dois pela apresentação mas já trazendo essa ideia do ativismo de dados né que o Gilberto falou ele fala assim que ele quer entender como as pessoas nas favelas e periferias estão agenciando o trabalho de dados e ai me vem um pouco também essa questão de construção da retórica como que eles criam uma história através daqueles dados através do próprio olhar e ai tem a ver com a sensibilização que a Bárbara Castro fala e também essa ideia de narrativa como que se cria narrativa para esses dados eu queria entender uma coisa assim vocês têm as propostas de construção coletiva dos dados como que vocês mensuram o impacto desses microdados como eles conseguem perfurar as camadas e se tornar parte de dados maiores e realmente mensurar o impacto disso a Bárbara fala dessa ideia de sensibilizar sensibilizar com dados né ou seja que uma das estratégias é colocar quem está lendo quem está tendo contato com esse dado no centro então é incluir a pessoa como centro daquilo ela faz isso nessa experiência interativa artística que ela mostrou para a gente e tal e aí eu me pergunto também se é possível assim mesmo pensando dialogando é possível incluir a todos nessa sensibilização porque cada um se sensibiliza de uma maneira né e como vocês escolhem o público alvo né e eu queria que se vocês pudessem também contar alguns causos ou histórias anêdotas de pessoas assim que vocês perceberam que elas mudaram a perspectiva dela a partir daqueles dados ou que talvez vocês tenham elas começaram a entender que elas fazem parte de um todo de um todo para mudar né para poder habitar esse mundo em catástrofe se vocês puderem contar um pouco mais disso eu agradeço vamos lá quem quer responder é eu acho que muito obrigado pela pergunta Vitor eu acho que tem eu acho que assim gente do tempo Bárbara não sei se você topa mas eu acho que dá para responder inclusive essa pergunta do Vitor junto com a do Arthur do Ricardo porque né acho que tem a ver com isso né como sensibilizar as pessoas os sujeitos que estão envolvidos implicados nessa produção e como que como que a partir dessa sensibilização é possível produzir outras formas de estar no mundo né estou juntando aqui já as duas perguntas se você concordar Ricardo também aí com essa coisa eu acho que a gente já pode enfim são perguntas assim é são perguntas cabeludas né Bárbara mas eu acho que é é o acho que o trabalho é um pouco esse assim né eu estou no estou no ativismo já faz muito tempo dando conta de tentar de fato sensibilizar muitas camadas de ação é para transformação né e eu estou falando de muitos públicos diferentes que são preciso né que é preciso agenciar que é preciso mobilizar é para para que uma transformação aconteça e aí é também importante abrir um pouco o espectro para entender o que que significa transformação né assim o que que significa é o que que significa produzir formas de estar no mundo né então assim eu acho que a gente tem tentado eu tenho tentado olhar para essas iniciativas também a partir dessa perspectiva né qual é qual é o qual é a camada de transformação que um grupo que um coletivo é ativa quando ele trabalha com dados ou quando ele é confrontado com dados né assim até onde vai a transformação eu gosto de falar um pouco sobre essas sobre esses desdobramentos que a Bárbara citou inclusive quando falou do Cocosap né entramos num plano municipal pô tem alguém no STF usando os dados para debater violência policial são transformações que parecem mais palpáveis elas parecem mais mais reais porque elas de fato elas de fato fazem a gente enxergar mais fácil a estrutura né e a transformação estrutural que essas iniciativas ou que esse trabalho com dados mais ativistas é capaz de mobilizar mas é importante e eu acho que a gente está fazendo e eu acho que é por isso que a gente segue existindo né não só como ativista mas também como pesquisador que é voltar um pouco para trás e entender que essas transformações também também tem sensibilidades locais né também tem sensibilidades mais granuladas assim e aí eu acho que tem uma série de histórias assim que poderia passar um tempo aqui contando sobre como que pequenas chaves são são viradas assim na medida em que algumas pessoas ativistas grupos coletivos governos inclusive começam a encarar os dados de forma menos corporativista menos extrativista e mais participativa mais sensível né assim então a gente eu contei para vocês que a gente fez uma que a gente fez essa pesquisa sobre o ecossistema de informações da comunidade LGBT e para isso a primeira coisa que a gente fez diante da demanda que a gente tinha porque a gente recebeu uma demanda de uma de uma de um instituto uma fundação internacional que queria entender essa história e eles chegaram na gente porque entenderam que a gente talvez estivesse mais conectado com essa comunidade né nossa equipe é composta por pessoas LGBTs negras moradores de territórios populares e tal e a primeira coisa que a gente fez foi mobilizar alguns pesquisadores que estavam em camadas em níveis bem diferentes bem diversos de de formação na produção de dados no levantamento de dados no cruzamento de dados para tentar compor um time e esse time era basicamente formado por uma diversidade muito grande de LGBTs que viviam em territórios diversos da cidade da região metropolitana mas que estavam implicados pelo problema pelo problema que é um problema de acesso a informação de violência política de violência nas redes digitais e a partir dessas pessoas a gente foi tentando dar conta de como construir metodologias mais participativas como levantar dados a partir dos conhecimentos que você tem por isso que quando eu respondi ali a primeira pergunta tinha um pouco esse caráter de da diversidade de de métodos possíveis para levantar dados então esse time que era composto por homens por um homem trans por uma mulher trans por um homem negro gay por uma mulher lésbica branca moradora de uma periferia como a gente dava conta de coletar esses talentos essas é os backgrounds né as referências que essas pessoas tinham para construir uma pesquisa né para construir uma pesquisa que não tivesse necessariamente baseada nos parâmetros científicos né modernos e aí eu acho que depois que essa pesquisa foi acontecendo na 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 interferência de cada um desses atores para construir para levantar esses dados para cruzar esses dados para levantar para entrevistar pessoas aí a gente começou a ver transformações acontecendo nas vidas práticas e nas comunidades daquelas pessoas sabe assim aí isso quer dizer que um desses homens é redirecionou seu trabalho de pesquisa na universidade aí quer dizer que uma dessas mulheres passou a ser uma ativista de dados e não necessariamente só do movimento dela acho que algumas coisas assim vão acontecendo sabe e aí nesse sentido mundos vão sendo transformados sabe a gente é eu acho que tem um monte de outros exemplos a gente faz muitas formações em 2016 o Datalab fez uma formação de 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 dados básica né que é o que a gente costuma fazer como que a gente vai construir como que a gente vai construir projetos de análise de busca de análise de cruzamento de visualização de dados e aí uma dessas pessoas que passou por esse processo formativo que durou um ano era uma mulher mãe negra jovem e que fez uma pesquisa junto com a gente sobre quem eram que levantou um perfil de quem eram as mulheres mães que morriam no estado do Rio de Janeiro com base no DataSource e a gente já sabe quem são essas mulheres né elas são jovens negras com baixa escolaridade moradoras de periferias a gente já sabe disso mas quando uma mulher com esse perfil constrói uma pesquisa um projeto com visualização de dados com cruzamento de planilhas né de bases de dados complexos grandes isso muda a perspectiva dessa mulher desse sujeito depois disso essa mulher chama Vitória depois disso ela foi trabalhar com políticas para mulheres mães junto com a Marielle Franco e hoje ela é assessora parlamentar da Dani Monteiro né que é uma mulher incrível uma parlamentar incrível então como a gente consegue medir como esse trabalho impacta as pessoas né talvez ir nessa exposição da Bárbara inspirar inspirar e ter noção de que a minha ação aqui localizada territorializada como sujeito tão complexo mas também tão pequeno diante dessa complexidade toda que é o mundo tem referência ou tem impacto de certa forma em como a gente visualiza a degradação né desses sujeitos naturais talvez isso transforme de forma muito significativa esse sujeito né enfim eu acho que é um papo profundo assim sensível por isso que eu acho que não tem a ver com esse debate aqui é e que enfim dá pra gente ir pra muitos lugares assim eu não sei se eu respondi porque né é complexo mas eu acho que vale um papo sobre isso ah é eu acho que sim né e o caso o caso que você trouxe dá né uma situada bem legal quem pode responder é o Vitor e o Ricardo que fizeram a pergunta mas acredito que sim vamos ver então nossa eu acho isso Gilberto assim incrível porque é isso como você convive vocês vocês formam as pessoas vocês estão convivendo vocês estão vivendo essa cultura de dados juntos vocês conseguem inclusive ver essas transformações essas histórias né acontecendo esse sujeito e se transformando assim eu acho que talvez até ouvindo você eu tenha ficado ainda com mais assim lembrei de uma de um caos também já que ele pediu causos né acho que foi um momento que mexeu muito comigo assim em 2019 eu fiz a curadoria participei de uma curadoria de uma exposição na Casa Firjan que era Data Corpus que era uma exposição super era assim mais menos artística mais pragmática porque a curadoria estava toda baseada no nas etapas do processo que são baseadas em dados então inclusive tinha trabalho da Talab lá que a gente incluiu é o 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 enfim então tinha perguntar descobrir capturar interpretar estruturar decidir cada sessão a gente tinha uma decisão uma um desafio que era escolher trabalhos na verdade que ajudassem a gente a falar sobre como trabalhar com dados e não necessariamente matemática por exemplo né é e aí a gente na última que era decidir a gente colocou um trabalho da Carolina Passos do Mapping Lab que era o panorama educacional que é um mapa que cruza dados de de nível de escolarização com com dados demográficos né geolocalizados então até posso puxar aqui um vou compartilhar rapidinho só pra vocês entenderem é e aí era um mapa que tinha um mapa do rio do mapa do do de São Paulo e você pode eu posso botar aqui o link depois aqui no chat você pode explorar é uma coisa que tá online a gente criou uma interface física pra poder entrar aquilo dentro da exposição de uma perspectiva mais expositiva mesmo né porque na verdade é um produto digital e até que de repente eu e eu quando entro abre a exposição eu fico louca procurando tudo que as pessoas estão postando sobre a exposição porque justamente eu não tenho contato com as pessoas você faz uma exposição e é isso ou você mora dentro do museu e fica vendo o que as pessoas estão fazendo ou você joga pro mundo né então a minha forma de ver espontaneamente é ficar pesquisando o que as pessoas estão postando hashtag arroba já localização dentro dos museus e vendo o que as pessoas estão tornando público sobre a visão que as pessoas estão tornando pública né sobre a exposição e aí eu encontrei esse post desse rapaz que chama Pedro e ele tinha dentro lá da perspectiva de poder explorar todo o mapa do rio ele tinha tirado foto desse lugarzinho aqui que é a fronteira entre a Gávea e a Rocinha reparem que verde é curso superior completo e rosa era não tinha acho que nem educação básica completa alguma coisa assim então ele dentro da da experiência dele de interação dele resolveu assim se você vai lá dentro do perfil você vê que o cara é altamente culto ele é formado em direito ele pesquisa tudo ele é um gente o cara assim lê muito inclusive ficamos amigos já também ele já participou de outras coisas da Ambro depois porque eu fui bater papo com ele eu fui só dessa gente eu fico pesquisando e depois ainda puxo papo no Instagram se você postar sobre a minha exposição quem sabe eu vou puxar um papo sobre você mas aí e ele escreveu sobre a experiência de educação da vida dele sabe enfim isso aqui é um post depois que eu escrevi sobre conectividade nas redes sociais justamente a partir dessa perspectiva das artes visuais não terem contato com o seu público e me chamou justamente a atenção isso sabe Gilberto você falando sobre essa intimidade que você vai óbvio que não é intimidade mas assim esse convívio e talvez até agora pensando eu ter encontrado esse caso específico aqui do Pedro que teve toda uma elaboração que eu entendo que é um processo de sensibilização a partir de visualização de dados apesar de não ser aqui no caso ter catalisado porque eu acho que o cara já tinha já tinha todo um repertório aí construído é eu acho que essa experiência específica é uma das coisas que me moveu a querer entender mais o que que esses processos é o que que essas experiências estéticas com visualização de dados podem proporcionar nas pessoas sabe então também não sei se eu respondi Vitor e Ricardo mas acho que que dá um pouco esse esse caldo não respondeu eu gostei desse exemplo que você trouxe né muito interessante sobre o o Pedro achou o responder super bem pessoal olha a gente bateu 20 horas né eu sei que já se postou 8 horas da noite já está tarde para algumas pessoas então a gente tinha uma última pergunta mas Pedrão eu eu posso encaminhar se você quiser a sua pergunta por e-mail para os nossos palestrantes de hoje é assim né a gente a conversa não acabaria né fala Pedro diga você quer falar pode falar tá bem eu vou curtir mas desculpa eu vou botar o curtir e acabei levantando a mão mas beleza é só porque a pergunta que o que eles fizeram me levou a essa outra pergunta mas beleza show de porra parabéns aos dois parabéns aí é eu acho é como acessar olha eu acho que a gente pode deixar Bárbara e Gilberto um contato de vocês assim só no chat aqui porque aí o contato da exposição viu isso são outras do Gilberto também um primeiro contato vocês perguntam tudo para ele que vocês quiserem se vocês puderem digitar aqui no chat agora a gente vai começar é pode ser endereço de meio isso vamos embora para a exposição em Friburgo vamos embora lá para Complexo da Maré vamos embora junto todo mundo vamos lá galera estou dentro então olha só vou pedir então não pedir nada vou agradecer muito ao Gilberto Vieira que veio aqui compartilhar com a gente generosamente a experiência dele agora a gente vai tomar um cafezinho Gilberto qualquer dia na rede para conversar mais Bárbara também está com a gente sempre esteve no Somos está aqui nos conversas também cada vez que eu ouço mais sobre o seu trabalho Bárbara mais interessada eu fico e acho que a gente tem que conversar e fazer muita coisa junto a galera que amor isso aqui não é o fim da conversa é o início outras vamos planejar outras né outros momentos agradecer muito a equipe que deu força aqui Vitor Rafa e a galerinha a turma aqui presente Ricardo Bianca todo mundo pronto tchau tchau tchau